A importância da radioterapia é a prevenção da recidiva do câncer no local. A rádio age mais como complemento da cirurgia. Se você retirou a mama toda, em algumas situações a gente não precisa de rádio, mas quando você não retira a mama toda, ela é mais importante ainda. A gente faz rádio também na região da axila, então para prevenir muitas vezes o retorno do câncer ali. Até três meses depois do término da quimioterapia, alguns dizem dois, alguns dizem três, depois disso a rádio já vai perdendo esse benefício.